Estamos aqui em uma competição, competição justa, séria, dentro da regulamentação da competição de gelo, de descongelamento de gelo. Essa é a minha pedra, eu estou competindo com a minha filha, tá? Essa é a minha pedra, está aqui nesse sol que vocês estão ficando. Oh não! Essa é a minha, e ela está competindo comigo para ver qual pedra descongela mais rápido. Essa é a minha pedra, eu vou mostrar agora para você a pedra dela, tá? Essa daqui, essa, essas outras aqui, o garfo não, essas outras, essas outras, essa daqui ainda tem mais... Tem mais duas, três, mais quatro pedras aqui, opa, cinco, tem uma pedra, seis. Então vamos ver. Aí depois a gente volta com o resultado para vocês, para ver quem é que vai ganhar essa competição. Está acirrada, hein? Eu estou com medo de perder, mas tudo bem. Esperança é a última que morre. Estamos de volta, o que era... Não, Ericka, para, deixa aí. Não, Ericka, vai estragar o vídeo. Ó, a minha pedra virou isso daí que vocês estão vendo, né? Oh não! Essa aqui é onde existia uma pedra de gelo. Porém, a nossa concorrente, em uma disputa justa, né? Essa aqui é gelo também, é, em uma disputa justa. Ainda tem um certo tempo, ela está tentando esfregar isso daqui com o pé, mas não vai resolver. Vamos ver como que estão se comportando as daqui de dentro. Mas eles estão da mesma maneira. Então, eu ganhei. Vamos só ver com ela aqui. O que você achou dessa competição justa, justíssima? Poupada. Poupada? Vamos denunciar o C para a Federação de Competição de Descongelamento de Gelo. Agora, ó, eu podia até seguir outra competição para ver se ela consegue descongelar lá antes de secar isso daqui. Oh não! Olha aqui, ninguém me ama-se. Duas horas depois... Não, estamos de volta. Aqui onde estava a minha pedra de gelo, depois daquela pocinha de água. Agora vamos ver como a nossa concorrente se comporta durante essa competição. E do jeito, não vai ser hoje. O que? Acabou. Não, não está não. Acabou já a competição. Eu nem vou mostrar as lá de dentro, porque senão eu não vou conseguir pôr esse vídeo no Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí